Eu não moro em Nilópolis, mas eu ocupo Nilópolis, ocupo Nilópolis com a minha arte, eu sou representante do grupo de teatro Merda, eu ocupo Nilópolis com a minha namorada, eu ocupo essa praça diariamente e queria dizer que é isso, a gente não ocupa só um dia, gay não existe só um dia, a gente ocupa todo dia a praça e eu queria dizer que a gente vai ocupar e se tiver criança, a gente vai beijar mesmo, a gente vai beijar mesmo pra eles se sentirem representados, pra quando eles ficarem mais velhos, eles não acharem que é um absurdo um gay, porque só agora eles vão vendo isso, eles não acharem, se eles forem gays, e eles já são, se eles forem, desde pequenos, que eles são uma aberração da natureza, eles têm que se ver representados, tem que ter hétero beijando e tem que ter um você que está beijando, pra eles saberem que eles existem. E independente disso, eu queria dizer também o que a gente ouve muito como lésbica ocupando a praça, é muita cantadinha, eu queria dizer que lésbica se beijando não é bonitinha porque é sensual pro cara, a gente se beija porque a gente se gosta, a gente se beija porque a gente gosta de mulher, então não adianta, não adianta me cantar porque eu gosto dela.